Canal Rui Amix, canal Rui Amix, C10, no YouTube, DJ Daniel Pressel, executando os vídeos, fontes do momento, você está, você está, no baile do comandante DJ Daniel Pressel. Pois ano passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim, se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar, se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter uma, uma seria você e a outra, uma filha sua. São Judas Sadeu, que festa linda, hein? Bora começar, galera! Felicírio pra todo mundo, viu? Vou começar assim que já já tem bagulho doido! Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim, perdi dedo no olho pra chorar, toca pra mim, aí foi o suficiente pra inventar. Meu parceiro Geraldo, um abraço pra você, Geraldo! O Vaguinho tá aí com a gente, meu parceiro Raimundo! Próximo sábado tem Daniel Pressel, no aniversário do Geraldo! E agora! E também as sobrinhas ali com a gente, presente, a Gabi, a Chirlene, a Manila! Para começar! Eu tô bebendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz! O cunhado tá com a Dista também! E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar, não me depois! Cinco da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo! Estamos aqui, na conveniência! CR bebida, meu irmão! Coração, o Júlio da Sabeu! DJ Daniel Pressel! DJ Daniel! Fala aí, Bremin, fala! Chorou, filho! Não chora não, toma uma que passa! Tem alguém do eu aí? Tem alguém do Pai Sandu aí? Cadê a minha torcida do Pai Sandu? Que tá feliz da vida! Quem é do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! Quem é do Pai Sandu? E aí? Fala aí! Se eu tivesse que ter duas Uma seria você! É, né? Eu vou começando assim na moral! E a sobrinha Mirlena acompanhando através do vídeo, o WhatsApp e amanhã esse CD vai pra ela! Fala, Arunzão! Garganta no final, mas daí nada! Daqui a pouquinho tem conveniência, tudo no trabalho! Agora! Bora, Arunzão! Depois de ter chorado rios Depois de ter pegado muito, né, meu irmão? Depois de tanto ter sofrido Agora, por fim Vai saber? Vai saber que o dia eu vivi Fala pra ela! E aí, Chirlene! O nome da emoção chegou! DJ Daniel Braschão E aí, Chirlene! Estamos aqui! CR Conveniência! Aqui! Bora, Arunzão! Já pergou de doido! E aí, Mirlene! Bora, Mirlene! Tá de love, né? Irmão, pelo amor de Deus! E tem dias Que quase caímos Todo mundo casando Mas olha a noite Enquanto uns casam, uns separam Sucesso atual Nosso áudio som no Clube do França Durante o dia Parou ainda há pouco Daqui a pouco é na conveniência Todo trabalho, até quatro Quero que tudo Seja como antes Nossa mão Nossas mãos Diz! Toca pra mim DJ Daniel Pessoal Quando você se O meu parceiro Alexandre O Raimundo sempre poderoso Essa galera tá aqui Obrigada Agradece, Geraldo Obrigada, amor Obrigada, amor Abraçar também toda a família Pura o olho Tá ali com a gente Abraço ela, hein Toda a galera Eu acreditei 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 Meu parceiro DJ Ramon Valeu, Ramon Agora vem dizer Que não me ama mais E os flores Você lembra Hoje eu só quero uma água Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa, amor Se um dia eu errei Amiga Lohane Viu meu parceiro Meu parceiro Benilson Alô Benilson Você Alô Benilson E toda a galera Aqui com DJ e Daniel Pressão Pressão Meu parceiro Carlinho DJ Carlinho Aí do Choque e Som Alô Carlinho E nada era pra ela E cadê o Benzinho Choque e Som Aí sim Se você me amaria E com todo carinho Moninha Seu namorado Como é que é o nome do artista Moninha E o chancelês O moral de Uibaí História E sem sucesso No Brasil E o Daniel É na pressão Natanzinho E o imperador Aí Daí é Deixa com o Minho Pressão É o Natan Natanzinho Já passei por isso Bora Milene Bora Milene Vem de bora Pega o primeiro voo agora E quando a gente Mete o louco Na cidade Sai morrer Aqui Também já 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 a gente Bota um bagulho Pra endoigar Bora Guida Ainda tô fazendo Fala aí Eu passei do Bruno Para Bruno Bora Milene Bora Milene Gaúcha Bora Pega o balde E chuta agora Foi balde Desculpa A cara de pau Mas eu sou da raja Eu te chutei Quando a rava Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta De uma pessoa Falta de maturidade Foi balde É o Malen que tá ali A cara de pau Mas eu sou da raja Eu te chutei Quando a rava Tava no auge Eu fui um trouxa Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta De uma pessoa Falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é Você me namorado Moça Só uma água Água É seu namorado Moça CR Bebidas Conveniência É nessa hora Que você vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas Olha sim Olha sim Qual é o nome do teu namorado Moça É assim ó Devagar Garota louca É tão ambiciosa Para uma jovem Mas se Espera Diga Porque com medo Está Para geral Prepara que sábado Estaremos lá Se Deus quiser Daniel Cadê o fogo Porque tanta pressa É melhor aproveitar Antes que você peca Você tem muito O que fazer Tem poucas horas Tive de acabar Para Denilson Para Lohane Você não sabe Quando está certo Para Raimundo Você tem que entender Que amor Alexandre Totolati Fica porque lá fora Agora vai chover Sempre poderoso Né Geraldo Sempre Eu cheguei em frente A um portão E o danado Do cachorro Meu cachorro Me sorriu Latindo Minhas malas Coloquei no chão Eu quero que agradecer Em nome Dos irmãos Daí e Daniel Da nossa empresa Audio Som Eu quero que agradecer As pessoas Que compartilharam Que fizeram os comentários Na semana Muita gente fez comentário Isso só faz fortalecer Mais e mais O nosso trabalho Muito obrigado Gente A galera que compartilhou O posse Aí dos sons do Pará Que só vai Cultura nossa Nossa terra E a nossa pareagem O nosso sonho Foi realizado Estamos aí hoje E a gente fica Muito gratificante Com o apoio De todos vocês De todos vocês Eu voltei Agora Pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu também voltei Então é aqui A gente já não fala A gente já não se dá mais Tão bem Como antes Tudo mudou E eu posso mais Com seus caras Olha o pai do Jean E o chocolate E o chocolate A nenhum lugar Se já não dá Se já não dá mais Vamos brigar Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis Dança aí que já já Vamos fazer caqueado Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor só é amor Quando faz Para sempre Gente já já A gente vai mingar Tá ok? Prepara as cartelas O amor só é coração O amor só é coração Já já vamos brigar Vai O amor Um caso complicado De se entender Por que razão Meu parceiro dito Quando a gente passa Tanto tempo Você vê a pessoa Com banais Estragam o prazer Para dito O rei dos campos Nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Porque tem ganhos trancos Querida A gente tem que se entender Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Deixa eu se lembrar Galera que Bem lembraram Quinta-feira Feriado Tem áudio som Tem sineral Aí no clipe Dos atrônomos Viu? Então bora! Vamos fazer o seguinte Após essa sequência aí Vamos chamar o prêmio do Bingo Depois do Bingo A gente vai botar o bagulho Para endoidar Quanto a saudade Apesar Eu vou querer te ver E aí? Já não faz mais sentido Valendo o quê? Vou ficar tão distante Valendo os cem contos O amor que eu sinto Não pode esperar Eu preciso estar Vou fazer o seguinte Vou só fechar aqui Os sete, vinte minutinhos Daqui a cinco minutos A gente vai chamar Mais o prêmio do Bingo Valendo os cem contos É o último, né? É o último, né? E eu? E eu sou de você CR Bebida Daniel Foi, foi você quem falou Que nosso romance Chegava ao fim Foi, foi você quem deixou O meu coração Tão triste assim Fala, Gabi Foi, foi você Perdoa ele, rapaz Perdoa meu coração Você vai ouvir esse sete amanhã No YouTube pelo canal Rian Mix CDs Por isso perdoa O canal fechado com os melhores DJs E aparelhagem do nosso estado do Pará Se ele eu não vivo É o fim Tudo que é gostoso A gente pensa em repetir Amar você pra mim Foi algo muito especial Um amor a dois É muito bom de se viver DJ Daniel Triângulo, o rejeito Porque quero só você Dança aqui Já já A gente vai dançar solto Já já Eu grito o seu nome Você não me ouve Meu corpo se acostumou Com o seu Em olhar para o seu É uma grande besteira Acabar de uma vez Com nosso amor Quanto mais rápido Com nosso amor Rindo horizontal e vertical Que é melhor Vai glória, glória Glória Com nosso amor Com nosso amor Chicote na área E aí, chicote Glória É o Anderson Prepara as cartelas Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual Que eu te amava Sequência da época do áudio som moreno Agora Áudio som moreno Um abraço Um abraço a toda a minha torcida bicolor Meu amor Que estão na série B Que estão na série B É só você, meu bem E aí Que eu sou E aí, Mô? E aí, Mô? E aí, Mô? Vai, Puma! Áudio som Imbatível Galera, quinta-feira agora, feriado, tem áudio som Começa às 10 da manhã O nosso áudio som e o cinerar o som do amor Vai acontecer aí no Agrônomo Quinta-feira, viu? Quinta Feriado Vamos começar a trabalhar na quarta Quarta-feira estaremos no Morenas Bar Do Marighella Quinta-feira, Clube dos Agrônomos Sexta-feira, para o povo Sábado, Portal do Aurá E domingo estaremos no Baragunda Imbatível O novo áudio som Lúvio e eu sou Alinza Alô, Gerardo Sábado tem aniversário no Geraldo e a gente vai estar lá E vou Tá tudo certo Você não vem Dói demais Galera, tudo certinho aí? As caselas de bingo na mão Prepara, prepara, prepara que após essa Bora, bingo O bi vai me levar O bi vai me mostrar O bi nessa canção É tudo que eu tenho pra te dar Eu vou Vem pro baile do comandante DJ Daniel Pressão Você também Vem E olha onde a gente chegou E aí, São João da Sabeu Todo mundo falou Que o nosso amor É muita onda o negócio de bingo Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Mais uma da CR, bebidas Eu me dediquei Então pronto Por nós dois três É o Bic Show Para me doidar Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você É o Bic Show Eu quero saber quem é que tá solteiro Bota a mãozinha pra cima aí Quem é que tá solteiro Bota a mãozinha em cima Quem tá casado Quem tá feliz Joga tudo em cima Que estamos aqui na área um São Zumba Amar em fogo Toma batidão Toma caqueado Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga caqueado Joga caqueado Chegou o momento de fazer caqueado Bora Cadê a torcida do Pai Sandu Tá aí Quem é do papão Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Ei Ei Uou Ei É Bicolor É Bicolor É Bicolor É Bicolor E cadê a torcida do Remo que tá de férias Joga essa mãozinha lá pra cima Joga tudo Joga, joga tudo E a torcida do Leão Joga, joga Mas quem é do Pai Sandu Dá-lhe sal do Leão E dá-lhe, dá-lhe sal E dá-lhe No 3, 2, 1 Agora Joga Põe a mãozinha pra cima Você Ei Ei Oh Vamos doidar Oh Ei Oh É alguém E bota pra doidar E bota pra doidar E bota pra doidar Presta o meu supermário agora Chama Ei Chama ele, Daniel Olha o Pac-Man Olha o Supermário Olha o Pac-Man Olha o Supermário E aí, burná Que bagulho do donador Se tiver corintiano nessa porra aí Bota a mãozinha pra cima Se tiver flamenguista Joga em cima Se tiver são paulino Bota em cima Se tiver palmeirense Faz barulho Lá vai E agora É na onda do pirimau Que ela vai no pau É na onda do pirimau Que ela vai no pau E toma batidão E o doirão Vai sucundindo o balão E batidão Toma gaqueado Toma do gigado Olha como é que é Olha como é que faz Mexe a cabeça Quadril, quadril, quadril E vai tremendo E vai E vem E vem E vai E vai E vem E toma gaqueado Toma, toma gaqueado E toma Quem é que conhece essa aqui, ó? Um, dois, três Mais difícil que a música A música A parada é assim Assim Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Eu, você, você e eu Com quem? Com o áudio, o som É digital O cenário é Mexe a cabeça E vai tremendo Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Temendo Temendo Vem 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 Sei as a cabeça E vai E vai Vem 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 Tome Toma, Toma, Toma icana não Rala, 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 vem, rala, rala e vem É bora, bora ver, bora ver É bora, bora ver, bora ver Chegou o momento de fazer um caqueado Toma, 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 caqueado Fala pra mim quem é que tá tocando DJ Daniel Pressão É muito caqueado quando o bravo tá tocando É muito caqueado quando o pressão tá tocando Bora, pente, bora Pega essa cachorra, bora pente E aí, puma E bora, tocolate Pega essa cachorra E bora, tocolate, agora Pega essa cachorra, joga o anzol E o cidadão Agora O bagulho tá doendo Comandante DJ Daniel E aí DJ Daniel Você tá viciado Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado E esse tá tocando, amor DJ Daniel DJ Daniel 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 Que comanda A pantera Cor de rosa O pressão Que comanda A pantera Cor de rosa Toma, 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 caqueado Fora de tudo Agora chama ele Vem Agora chama ele Agora chama ele Vem Daniel Vem Caqueado de Belém De Belém Aumenta só um pouquinho Que eu tô pegando Liga Aumenta só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Deixa na batida Deixa Deixa na batida Deixa 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 na batida Deixa Deixa Agora me DJ Daniel Pressão Tocando na categoria Do jeitinho que você gosta Porque o tempo é curto Já tem muita coisa pra tocar Um, dois, três É a bola, meu bem Aí, Daniel Vem Vem Ai, ai Ai, ai Bota, bota, bota E toma Forrozinho Toma, toma No bicho Bota Bota Bora, pintinho Bota Vá pra uma leve Das paz CR Bebidas Meu parceiro Puma As irmãs Todo mundo ali Com a gente Qual foi, Ramon? Chegando Pra brincar No meu Pintar No teu Cavalo Ter No cabelo Ao vento E Salvaram As nossas O Vasco Para Carolina Carolina Vai pro samba Carolina Pra Dançar Os Pintar Todo mundo Bora brincar Bora brincar Pelo cheiro Que ela tem Carolina Carolina O negócio fica meio Complicado Bora Carolina Meu parceiro Que ela tem Carolina Carolina Luiz Um poderoso Chefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Esse dia Que dançou Carolina Só Todo mundo Tá mal Carolina São Do paredão Vou brotar na treta Novinha Pega a visão De putas mania Vou checar Boladão Em menos de um minuto Vou te levar Pra o céu Eu vou te catucar E fazer o Adalel Vou brotar na treta Novinha Pega a visão De putas mania Chega a bola E aí Em menos de um minuto Eu vou te levar Ao céu Vou te catucar E fazer o Adalel 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 Primeiro tu é bola Me depositar No céu Adalel 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 Primeiro tu é bola Me depositar no céu Adalel 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 DJ Daniel É emoção É adrenalina Pura Tô perdida No baile Tá pura maldade Pai dela Nem só Mãe dela Nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacana Sabe com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Que que ela quer Que que ela quer Que que ela quer Que que ela quer Ô novinha Quer ser tapos Cria Pé de putaria Então vou te dar Pé de putaria Pé de putaria Pé de putaria Pé de putaria Trompete Vai cara DJ Isso Como ele Zá parado Aí fora Né Fora dito Segura aí Veio preparada Foi no beco De sábado Não tem Acontece Aniversário Do Geraldo A gente vai Pra ver Se a onda Por lá DJ Daniel Pressão Geraldo Vou mandar A propós Que não dá Pra recusar Bota o house Na língua Amor Vai descendo Com a boquinha Moça Vai me fazer Cê Por favor Hoje a noite Eu vou te deixar Louco Do house Na língua Amor Parecendo Com a boquinha Moça Vai me fazer Ó Logo Capacete Se a noite Eu vou te deixar Louca DJ Daniel Tô chegando Grandão Pra cuidar Do teu coração Mas calma Vida Não chora Não Chora não Viu Eu sei que O teu ex Foi o maior Vacilão Mas calma Vem Vem com Daniel Pressão Em vez de você Fica pensando De Quica em mim Senta em mim Daniel Pressão De pegar De cadir Passa a sua aposta Aqui Na sorte Esportiva A melhor banca Do Brasil André Burg Pizza É Lembrou A marquinha Do verão O ano Inteiro Vai 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 Tô chegando Grandão Pra cuidar Do teu coração Mas calma Vida Não Chora não Eu sei Que teu ex Foi o maior Vacilão Mas Cabe Vem Vem Mara Vem Mara Vem Mara Cabelo e extensão de cílios, é com ela Carol Brito, Harry Styler Vai tomar toma toma, vai Trilha, vai tomar uma massa, tá livre Chegou Vai tomar toma toma, vai Vai tomar toma toma, vai Vai tomar toma, vai Vai tomar toma e vem Vai tomar toma, vai Vai tomar toma, vai Vai tomar toma Olha o Gabi, apareceu rapaz Apareceu né Bora Bonini ó É lenda viva Olha o Gabi, tá vivo Gabi Balançar E agora joga E joga tudo Esse popô Ai, 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 ai O vô docinho do Rogerim E vai fazer balançar O vô docinho do Rogerim Bora Gabi, tá que era o Gabi? E ela pode Vai Gabi Pode sentar E ela pode 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 sentar O DJ, o DJ Eu tô na lenda, Bruno Gabi que é lenda, Bruno Bora, Bruno Balançando, balançando Só balançando 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 Só balançando Balançando Você está Você está No baile do comandante DJ Daniel Pressão Agora a gente vai fazer assim Na banha, Daniel Na banha Banda Correio de Amazonas E aí? Aqui na sequência gostosa Sei que te perdi Imbatível Áudio Som 4.0 Imbatível Áudio Som 4.0 Bora, Puma E aí, Puma Dez centavo, né, Puma? Vim você passar Me apaixonei No teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você é Bora, Bonina Esperei você Chilene Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Bora, Dito Coração ficou na pista Acima de A mega aeronave Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Ter você menina Amado Tá meu coração E eu estava enganado Nós estamos Lavalados No pantubios Empolgados Na nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação A nossa relação Me dói a consciência De ter a consequência De não terá comigo Machucou meu coração Por favor Não se lamente Porque realmente Eu sou a opinião Você se machucou Acima, Natão Gente Foi inconsequente Na sua decisão DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão Pra se falar de amor Pra se falar de amor Fala aí, Valinho Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Rosília Tudo que eu quero É me refazer Você quer, né? Eu não me vejo mais Me entregando A outra alguém Você Feriu meus sentimentos Mentiu-me E o sol E não quer mais E você, hein? Fraquel Feriu meus sentimentos E aí? Oh, oh, oh Sem outro amor Vou encontrar O que que ele é, Geraldo? Machado Foi abatedor, hein? Oh, oh, oh Toca pra mim DJ Daniel Pressão DJ Ramon Bora, Ramon E aí, Denilson E aí, galera E aí, com a gente Amigo Raimundo Chocolate Sempre poderoso Raimundo E aí, aí, aí Como é que é? O Chico é nossa praia Nosso ninho Vem pra cá Na praia Tô fora O bosqueiro É o meu lugar As horas desse mar Vou outra vez Me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei Checo no mar Vou te contar Foi lá que eu te amei Toda vez que eu escuto Sinto o corpo estremecer A verdade Que eu sou O maluquinho Com você Do jeito todo Carinhoso O Daniel DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão É? O som que faz você Lembrar de alguém Pra geral Pra geral Pra geral É o que? O som que faz você Lembrar de alguém Uma paixão De alguém De alguém Sou E de eu O som Vão tocar Seu coração Sábado dia 14 Aniversário Geraldo E o Daniel Vai estar por lá Domingo Aniversário do Morte Lá no Bengui E o Daniel Vai estar lá Vai começar Príncipe negro Vai tocar Depois do aniversário Do Morte Lá no Bengui Vou descer Pro nosso clube Carinhoso Daniel Pressão Uh Yeah Yeah Até hoje Lembro De você Dos teus beijos Eu nunca esqueço A cada segundo Te desejo Eu sei Você E aí, Rafinha Também me quer Mas tem medo De ser Sequência de tempo Boa, hein DJ Daniel Eu quero Poder Te amar No pop Eu preciso Ter o seu Amor Curtindo o pop Sul Um DJ É quem Vai tocar Passa com essa gostosa Pra te curtir Aqui Comerência CR Bebidas Aqui em Nariz sem freio Sinta dentro De mim Equipe nariz cansada Está no ar Aqui no meu coração E aí, bundaca! Na nossa canção Está bem junto Do a nós Do a nós DJ Amo você Como jamais eu amei Alguém Como jamais eu amei Alguém Seu tempo faz Eu quero te encontrar E cada vez mais Te amar Vem pro baile Do comandante DJ Daniel Pressão Você também Vem Fala! Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Por isso Fiquei-se apenas com um olhar Toma-te! Ei! Foi a primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Ei, Daniel! Peço que me compreenda Me doi a minha timidez DJ Daniel Isso é tão natural Dade, Daniel! Me queira mal E a gente já detona aqui na sequência Saudade Pra te apertar logo uma, amigo Ei! Fala! Tô lindo amor E a gente faz Bora, Baguinho! E aí, Boninha! Que o mundo Ela e o Nadão Só de paz O que eu Fico sem te ver Me bate Uma saudade O vazio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais Cinco e três passões Sábado aniversário do Geraldo É só coisa O DJ Carlinho tá comigo lá E o só que sou É amor sem fim Prepara tudo Geraldo Só resta agora amor Agradecer Sábado aniversário do Geraldo Sábado aniversário do Geraldo Deve ter muito marcar Açaí do Albério Perdoa um moto e bike Porque este mundo é tão triste É galera fecharem com o Daniel Gil Transportes Fretes e mudanças em geral Mas não tem Gigi da Nike Felicidade Quero encontrar Abnilson Valorani Pra Puba R.D. Mala Mil sonhos Nelma Fashion Acabo de recordar E aí? Idealizei tantas coisas E tudo ficou Em sonho e mais nada Fiquei neste mundo perdido E agora sentido Procuro evitar Que é tão triste Acho que tem que esperar A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando Meu bem Que não vem Não vem, né? Fruteira Deus é fiel Jantacê Durante esse tempo Uma caixada Que não surgiu Da chadeu Mas confesso Amigo Cássio e a Dini O sabor de meu bem Bora, Marley Nesse sétimo Marcinho vai baixar Mandela Traz mais uma cerveja Vai escutar No sul do Brasil Para mim E vou viver Fingindo que eu vou estar aqui Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar Amigo João Elson, do time Science, né? Muito medo de chorar Mais horas mortas de cada dia Procuro ansioso, alegria Que desgarrada desapareceu Deixando saudade Saudade Nos olhos meus DJ Daniel O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Fala João Elson Que mundo estou Que mundo tu tá, Alexandre? Estou num mundo vazio Totolade Pouco se fala de amor Raimundo Passo as noites Quinta-feira é sineral e ódio som Olhado na solidão Clube dos agronos Muito longe daqui, né? Essa dor que sinto agora Que me faz em tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar Por não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse no instante O quarto está na perú Tem champanhe Tem champanhe Tudo armado Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar Tem música suave E aí Guida As nossas preferidas Guida e o seu esposo Meira noite Quero esquecer Aqui Sempre poderoso Sempre Só falta a vítima chegar Só falta você chegar E nada de chegar O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está tremendo De vontade De desejo E o desejo louco De pegar Só falta ela, geral Só está faltando você chegar O cara ficou na mão, viu? Só está faltando você chegar Quando a noite cai No seu quarto a luz acende E você se surpreende Com o corpo de mulher A mulher pegando forma, né? Êê! Uhul! E esta hora você Vê que já não é menina O espelho se fascina E começa a pensar Quem será, hein? Quem será o homem Que vai te bater Vai ser dono desse corpo Me querendo por inteiro E aí Odinza! Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será? Quem será? Quem será? Quem vai te ver Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe ofender Te amo Te quero Eu te amo Te quero Te adoro E vou lhe ofender Amor que vai E a saudade que vem Quando conheci você Prepara tudo pra quinta Foi só um beijo Pra gente se amar Não demore tanto Vem que sozinho Vou chorar E aí Puma! Ainda pinta muito E tudo enfim Foi felicidade O tempo foi Para barra aí E a gente Cada vez mais se amando Olha o mundaca, rapaz Eu aprendi ser só de você Olha o caqueado do Geraldo Não demore tanto Vem que sozinho Vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo que passa Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente se ama, né? A gente dá certo Na cama A gente Se ama Eu sou todo Eu sei Diga o meu nome A gente dá certo DJ Daniel Por favor Fale mais alto Daniel Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo O princípio do fim Não tem homem pra dançar Dança mulher com mulher O jogo do bicho Da jacaré O nosso amor Estão implorando Para no rão E tudo se acabará sim Vai lá pra mim Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra Que fez acabar Bandeira branca Meu bem O papo Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra Que fez acabar Bandeira branca Se você não vem Vou te procurar Quero esse beijo gostoso Na luz do luar Você tem um coração, tem? Tenho um coração O quê? Todo pra te dar Vivo sonhando acordado Querendo te amar Fala! Tem feitiço no seu beijo Tem mel no seu olhar Que me mata de desejo Acima dito! Desejo não pode esperar Se você não vem agora Você conhece pra te tomar O bom na manha E dançar, viu? Meu amor Meu bem querer Tem feitiço no seu beijo Tem mel no seu olhar Que me mata de desejo Desejo não pode esperar Se você não vem agora Uma solidão me devora Meu amor Meu bem querer Tem alguém do Pai Santo aí? No programa de hoje Eu atendo com muito amor Tem alguém do Pai Santo aí? Meu irmão Ouvir te mandou Manchada pelo seu batom Onde ela beijou Como só que se napou E o DJ tá lindo Só que som, hein? Se você Bora, Rodrigo! Se você estiver Me ouvindo agora Me dizendo Onde é Que você mora Sinceramente Eu preciso Conhecer Essa ouvinte Que tanto Me faz sofrer Se hoje eu pego Meu amor Eu sei porquê Eu também Se eu pego É por causa De você Se hoje eu pego Meu amor Eu sei porquê Depois dessa Eu vou tocar Da boninha Se eu pego O canto É por causa De você Bora, boninha! Garçom Dá mais uma cerveja Eu quero Essa sequência Deve ver que o bonitinho É a taberna Não importa Quem vai pagar a despesa Eu quero É me embriagar Pra casa Eu não posso Voltar sozinho Estão me chamando Já de babudinho Pra casa Eu não posso Voltar sozinho Estão me chamando Rei dos babudinhos Se hoje eu pego Meu amor Eu sei porquê Muito amor Eu tenho pra dar É só você Que eu quero amar Mas por favor Não diga que não Desejo ganhar Tu ama ela Fala no ouvido dela Porque te amo Eu te amo Fala pra ela aí Geraldo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Isso Não consigo te esquecer Porque te amo Marcada e registrada Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Meu bem Eu te ligo Com tanta saudade Teléfono e toca Você não atende Vai ficar doido Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Guilherme a mão Prepara a máquina aqui Meia noite Vem Meu bem Eu não rio Lá vai Vou, vou, vou Eu sei que você Nunca vai esquecer Dos lindos momentos Só eu e você Você jurava Não me esquecer Segura Será que foi tudo Uma grande ilusão Você só maltrata O meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão Agora pega o telefone Daniel, vai Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Ela mesma Saudade 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 Você foi a brincadeira que virou Loucura Foi o caso passageiro que durou Mais tempo Uma história que ficou por terminar Saudade 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 A mentira que acabou por se tornar Verdade O problema é que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo que pude desistir De te perder E até sabendo que você não tem Eu te espero Eu preciso desse amor Pra ser feliz E pra viver Alô Raimundo Não esqueço de você O Boteca gosta Sempre Poderoso Saudade 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 Você me ensinou a viver E me deu o seu carinho Nas horas tão tristes Aqui tá na sequência gostosa De saudade 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 E do Cuxo Do lendário E me acolheu Com um sorriso Me aceitou E aí E me abraçou Aí eu pergunto Tu sentiu ou não sentiu Senti com carinho Seus braços me envolver Ao lado Budapta do engaçado Senti o calor do seu Engaçado E aquecer Não me interessa Não me interessa Sempre Sempre Passado Só interessa Estar ao seu lado Brotam raios Brotam raios quando luas Num sorriso cativante Encurtando mais distante Esquindo a ninfa mais lua Tomando fera Eita Ramon No entanto És tão bela Quanto fera Criatura Tens garras de cacara Corpo de fruta madura Olhos de serpente E o Ramon já tá preparando Que ele já já vai chegar Pra detonar És todo o mal Na semente Que desejo Que desejo Em mim brotar És a sede Mais ardente Que se fez O jardim Meu dizer Se estou errando Certo Sabe Sou eu Mas ninguém Nesse mundo Desincer És o mal Se estou errando Certo Sabe Sou eu Mas ninguém Não posso entender Porque você se foi Sem a Deus Sem beijar Como sempre fez Já nem virando aqui Minhas últimas Na minha sequência Abraçar toda a galera Da conveniência CR Bebidas Eu também quero agradecer A presença de cada um de vocês Estão aqui presente Com a gente Curtindo esse domingo de cir Né Geraldo Meu amigo Cristiano Nossa esposa Em toda a direção Cristiano e Alana Valeu E aí De saudades Eu sofri Não queria Te perder Eu não sei viver No mundo Sem amor Volte pra mim Só quero Amar você Mas ninguém Poderá Me fazer feliz Sem carinho Sem Deus Sem você Eu não posso Vai ter um Halloween Meu irmão Prepara a Ramon Que eu já tenho você Rapaz essa Eu vou liberar Minha última O Ramon Chega de volta Eu te encontro Imbatível Áudio Som Uma noite Aqui 4.0 Acendendo o sol Da noite Eu querendo Sábado Sábado É do Três Paixões Pela luz Da madrugada Aniversário do homem Sinto falta De você Prepara tudo Geraldo A saudade A saudade É a dor Que marca Eu preciso De você O Ramon Vai tocar mais Meia hora Bora Ramon Vamos até Minha noite e meia Galera Todo trabalho Essa aqui Minha última Minha manu Antes da principal Saudade Que você DJ Daniel É DJ Daniel Fressal Passei muitas Horas Rodando E não Consegui Esquecer Em cada Sinal Do caminho Pedro Dolat Quinta-feira Vai rolar Essas pedradas Ali no agrono Não viu Começo A capita Ligado A nossa Canção Eu ouvia Correndo Nas curvas Da noite Chorando Eu sofria Fala pra mim Sobre o negro Asfalto Rolavam As lágrimas Tristes Desde alguém Que te ama E que sofre Por te Querer Eu não vou Esconder A verdade Esse é bom Pé na Pé na Vale o Ramon DJ Daniel Pressão Quero Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Querem acabar Comigo Ninguém vai Tirar você Ditar De mim E agora É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Essa era do Boney Antônio Eu estou Apaixonado Por você Após a vinheta Ramon O diamante Cor de rosa Minha senhora E aí Puma Como é que é É meu É É meu Fala Lohane É meu Fala Denilson Cadê o churrasco Lohane Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos 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 Ciume de você Amigo Cristiano Também Alana Abra Alana Abra Cristiano Você é tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Vamos se preparar Que em breve Está chegando Áudio Som Retro